Eles são formados em direito, mas foi vendendo sucos que eles encontraram o sucesso. Edmar e Heloísa tinham 25 anos quando decidiram deixar a vida de concurseiros de lado e abrir o próprio negócio. Descobriram que o mercado de alimentos saudáveis era promissor e começaram a produzir os chamados sucos detox. Sem conservantes, sem açúcar, os queridinhos de quem busca uma vida mais saudável. A produção começou há dois anos e hoje eles têm uma clientela fiel. O resultado, segundo eles, foi melhor do que o esperado. E a produção, que é toda artesanal, já ultrapassa duas mil garrafas por mês. Um dos investimentos do Edmar e da Heloísa foi nessa máquina aqui, que é capaz de prensar as frutas a frio. Isso aí dá uma qualidade a mais para o alimento. É isso mesmo, né Edmar? Qual a diferença? Exatamente. A questão é que o suco de liquidificador, a rotação da hélice, oxida muito rápido os alimentos. Já a prensagem a frio, as frutas são esmagadas e isso preserva melhor os nutrientes, o sabor e a qualidade. Essa receita aqui, né? É um dos carros-chefes da empresa. E como é que vocês chegaram a essa combinação? Maçã, cenoura, maracujá? Essa receita, ela foi desenvolvida através de uma nutricionista e foi usada como base do suco, uma fruta para adoçar, um legume para estar dando cor e vitaminas ao suco e o maracujá, que é algo queridinho dos brasileiros, né? Que é uma delícia. Eu vou experimentar e vou dar o meu veredito aqui então, hein gente? Acabou de fazer, tá fresquinho, olha que cor linda, vamos ver o gosto. Deixa eu beber mais um pouco. Hum, muito bom, né? Uma delícia. Não tem adição de conservantes, não tem adição de açúcar e nem adição de água, então não é apenas um suco, é saúde engarrafada, é o que nós falamos para os clientes. O suco prensado a frio, que ele fresco, ele pode ficar até três dias na geladeira e seis meses no freezer, que todos os nutrientes serão mantidos e o sabor também. É, mas se o sucesso chegou é porque foi tudo muito bem planejado. Quando a gente começou o nosso negócio, a gente foi atrás da melhor nutri-chefe que tinha na cidade, de embalagem, de tudo, a gente foi atrás do melhor. Então, desenvolvimento da logomarca, pensamos em cada detalhe, que tinha que ser um produto de qualidade. A especialista em gestão de carreiras explica que aí mora o segredo, planejamento. E para os jovens empreendedores, como Edmar e Eloísa, uma grande vantagem é a coragem para ousar e se arriscar, saindo da zona de conforto e deixando para trás uma profissão na qual não estavam felizes. Antes a ordem era, primeiro eu faço uma faculdade e depois eu sigo carreira ou profissão naquela área. Hoje não, hoje é, eu procuro o que eu gosto, alguma coisa que vai me dar resultado, que contribui, que é uma necessidade de mercado e depois eu vou correr atrás de complementar isso com conhecimentos, cursos e etc. Edmar e Eloísa nem pensam mais em voltar a atuar no direito. E a meta agora é crescer e conquistar mais mercado. O mercado de alimentação saudável é algo que veio para ficar, as pessoas valorizam esse tipo de produto e estão se preocupando muito com a sua saúde. Se quiser começar o negócio, tem que ter coragem, muita coragem, não desistir que dificuldades tem nenhuma, são dezenas, milhares, mas se você tiver fé e persistência e gostar daquilo que você faz, o sucesso é certo.